Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, Your English Teacher. Tem gente falando que não tá conseguindo achar esses vídeos, é porque você ainda não se inscreveu aqui. Se você não se inscrever e não ativar esse sininho que tem aqui, você não vai receber aviso nem notificação. Então, pra você não ficar de fora, aperta aqui nesse sininho, se inscreve e você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Tá valendo super a pena. Não fica de fora, senão quem pede é você. Até mais! Olá pessoal, eu sou a Gleice Rezende, Your English Teacher. Eu sou a Gleice, eu sou a professora de inglês. E quem diria que a gente conseguiria aprender horrores de inglês falando do BBB? É como eu disse, mesmo que você não assista, não tem problema. O vocabulário que eu vou usar aqui, me referindo a eles, é o vocabulário do seu dia a dia. Então, fica aqui comigo que você vai aprender bastante. Essa já é a dica de número 3. Então, corre e assiste de número 1 e número 2, anota tudo e você vai ver como vai ser útil pra você. E hoje nós vamos falar dos participantes em inglês. Bem, pra começo de conversa, esses são os participantes. E o meu desafio pra você, eu vou colocar no final desse vídeo. A informação que eu vou falar aqui, eu peguei nesse site, no gshow.globo.com, tem esse link aqui. E vou começar com essa informação. Finalmente começou o BBB 21. Como é que será que fala isso em inglês? E pra começar com o pé direito, vamos conhecer mais sobre cada um dos 20 participantes que entraram na casa nessa tarde. Hum, how do you say começar com o pé direito in English? Além dos 14 que estão na casa, os 6 brothers que receberam a imunidade do público também entraram no programa, porém, em um espaço separado. Se você já tem um nível de inglês capaz de compreender em inglês como se fala essas coisas, que tal dar uma pausa aqui, traduzir e depois conferir com a minha tradução? Então, vamos lá. How do you say finalmente começou o BBB 21 em inglês? Eu diria sim. BBB 21 has finally started. Tem outras formas de você comunicar a mesma coisa. Por exemplo, se eu falar assim, BBB 21 has just started. Na verdade, o just vai dar uma impressão, aliás, vai dizer que acabou de começar. Se eu quiser falar finalmente, é com finally. Mas se eu quiser falar assim, é que o BBB acabou de começar, eu posso falar has just started. E o que eu ensino para os meus alunos sempre? Você pega uma informação que você está aprendendo agora e você readapta para o seu contexto. Então, se você pode falar que o BBB 21 finalmente começou, como é que você pode falar então que a minha aula finalmente começou? Que o jogo acabou de começar? Então, para aprender inglês, você tem que fazer essas associações, aprender uma frase e readapte para vários contextos e você vai longe. Então, se eu posso falar assim, que o BBB 21 has finally started, que finalmente começou, Eu posso falar, a aula finalmente começou, the class has finally started. Eu posso falar que o jogo acabou de começar, the game has just started. Da mesma forma que você pode falar que acabou de começar, você pode falar que acabou de terminar. Já readaptei novamente. Por exemplo, o filme acabou de terminar, the movie has just finished. Ou the movie has just ended, da palavra end. Lembra que no final vem the end. Você pode falar assim também, the movie has just ended. Então, olha o quanto você consegue aprender com apenas uma frase. Mesmo que você nem ligue a televisão para ver o BBB, não importa. E para começar com o pé direito, então vamos agora ver como é que se fala começar algo com o pé direito. Não adianta você ir lá falar right foot, porque tem expressões apropriadas no inglês que querem dizer a mesma coisa. E uma expressão super poderosa para falar isso é get off to a good start. Claro que se você for falar no presente, get off to a good start, se você for falar que começou com o pé direito, você coloca o get no passado. Got off to a good start. Mas o mais importante aqui é você saber que começar com o pé direito é uma expressão que você fala com get off to a good start. E você pode trocar o good por palavras similares. Olha, wonderful que é maravilhoso, great que é ótimo, flying que é assim, voando, uhul, bem rápido e para cima no sentido de que está indo rápido e positivo. Ou então incrível, eu posso falar get off to a wonderful start, eu posso falar get off to a great start, get off to a flying start, get off to an amazing start. Tudo isso vai querer dizer que começou com o pé direito. Da mesma forma, gente, se eu quiser falar o contrário, que começou com o pé esquerdo, que para a gente aqui é negativo, Você troca a palavra good, que é bom, por bad, que é ruim, get off to a bad start, que eu posso mudar o bad por horrible, terrible, se eu quiser intensificar. Então vamos lá, começar com o pé direito, get off to a good start. Começar com o pé esquerdo, get off to a bad start. E para começar com o pé direito, em to get off to a good start, vamos conhecer mais sobre um dos 20 participantes que entraram na casa nessa tarde. Let's learn a little bit more about the 20 participants that joined the house this afternoon. Let's learn significa vamos aprender, vamos conhecer. A expressão a little bit more quer dizer um pouquinho mais, um pouco mais, about, sobre the 20 participants, os 20 participantes. Por que eu coloquei participantes em vermelho? Porque na dica anterior, você vai aprender várias palavras que quer dizer participante. Vai lá e checa. E aí, 20 participants, 20 participantes, they joined, que agora entraram na casa, que começaram a fazer parte da casa, quando? Essa tarde, this afternoon. Então vou repetir aqui. And to get off to a good start, let's learn a little bit more about the 20 participants that joined the house this afternoon. E para finalizar esse parágrafo, além dos 14, besides the 14 ones, esse ones vai substituir a palavra participantes, tá? Besides the 14 ones, que estão na casa, they are in the house. Os seis brothers, aqui tá brothers, mas em inglês eu falo brothers and sisters, que se refere a eles e a elas, tá? Em português a gente fala assim, irmão, se referindo a toda uma comunidade de eles e de elas. Em inglês não, brother, masculino, sister, feminino. E no BBB em inglês, se você for ler os textos, você vê que é muito comum falar brothers and sisters, tá? E você poderia trocar por participantes e todas as palavras que a gente aprendeu na aula anterior. Então, the six brothers and sisters, os seis brothers que receberam a imunidade do público, that have won immunity, também entraram no programa, are also there. Também estão lá, lá onde? No programa, tá? Óbvio que é implícito. Mas, em um espaço separado, but in a separate room. Tá? Agora eu vou ler de novo. Besides the 14 ones that are in the house, the six brothers and sisters that have won immunity are also there, but in a separate room. Então, só esse parágrafozinho aqui dá pra você aprender muita coisa e readaptar pra muitas outras coisas, o que é super bacana. Conheça mais sobre cada um dos participantes. How do you say this in English? Como é que falamos isso em inglês? Eu posso falar de várias formas, eu escolhi aqui três. Know more about the participants. Know é o verbo saber ou conhecer. Nesse contexto, traduzimos como conhecer. A expressão get to know também é conhecer. Eu posso falar get to know a little more. Eu posso usar a little more como um pouco mais também. Get to know a little more about the contestants. Contestant é outra palavra pra participante que aprendemos no vídeo anterior. Corre lá e ouve, tá? Tem muita coisa legal. Ou eu posso falar learn more. Learn é aprender, mas também pode ser no contexto de conhecer. Então, learn more about the house guests. Houseguest é outra palavra que a gente aprendeu pra participantes. Que pode ser brothers and sisters, que pode ser housemates. Então, eu posso falar isso de várias formas. Ao invés de falar assim conheço, eu também posso falar assim vamos conhecer. Pra você convidar a falar vamos, aí você coloca o let's na frente. Let's know. Let's get to know. Let's learn. E a mesma mensagem. Let's know more about the participants. Let's get to know a little more about the contestants. Let's learn more about the house guests. The brothers and sisters, the housemates. E você vai adaptar essa frase pra falar do que você quiser dentro desse contexto. Get to know a little more about my job. E olha que bacana, gente. Se eu posso escrever essas frases, eu posso readaptá-las pra falar do que eu quiser ou de mim. Então, se eu posso falar assim. Know more about the participants. Conheça mais sobre os participantes. Eu posso falar conheça mais sobre mim. Aprenda mais sobre mim. Saiba mais sobre mim. Know more about me. Conheça mais sobre o meu trabalho. Conheça um pouco mais do meu trabalho. Get to know a little more about my job. Conheça sobre a minha vida. Saiba um pouco mais da minha vida. Learn more about my life. E por aí vai. E pra concluirmos aqui, a gente vai aprender a falar a idade, ocupação, cidade de origem. E eu peguei uma frase que esses participantes falaram que tá lá nesse site e traduzi. Gente, olha como é simples, tá? Primeiro, vamos ver essas palavras. Se eu quiser falar ele, é he. Se eu quiser falar ela, she. Ok? O nome dela é her name is. O nome dele é his name is. Ela é she is. Ele é he is. Ela é de, pra falar a origem, she is from. E ele é de ou do, né? He is from. Ele é do Ceará. He is from Ceará. Ela é da Bahia. She is from Bahia. O nome dele é Pedro. His name is Pedro. O nome dela é Katia. Her name is Katia. Ela é Maria. She is Maria. Ele é João. He is João. Simples assim. A partir daqui, você constrói suas frases. Agora, presta bem atenção. Pra falarmos a idade em inglês, a gente fala he is ou she is. Não adianta ir pro dicionário pra procurar o verbo ter. Ah, mas o verbo ter em inglês é have. Então, eu tenho 20 anos. I have 20 years. Não funciona assim. Idade em inglês. Pra falar que ele tem, eu falo he is. Ponto final. Traduza como ele tem, mas não é o verbo ter. Em inglês é assim. É como se eu falasse assim. Ele está 20 anos. O que faz sentido, porque a idade é transitória. No momento ele está 20 anos, amanhã ele vai estar 21, depois 22 e por aí vai. Faz sentido se você for olhar a ideologia por trás da palavra. Ou a filosofia. Mas, enfim. Pra falar a idade, está gramaticamente correta. Falando que ele tem uma certa idade, vai ser he is. E pra falar a idade dela, she is. Combinado? Você pode tanto parar no número. Ela tem 20 anos. Por exemplo. She is 20. Parei no número. Vou falar 20 anos de idade que tem a expressão years old. Igual daqui. Ela tem 10 anos. She is 10 years old. Tá? Então, já deixei a estrutura pronta aqui pra você. Eu posso falar her name is Maria ou she is Maria. His name is Carlos. He is Carlos. She is from Brazil. Brazil. He is from Cuiabá. Ok? Agora, falando do nosso querido Projota. Presta bem atenção nessa informação. Tem um livro que foi escrito de uma pessoa, a Isa Flor. Que ela conta que em outra realidade, em um mundo paralelo, ela conheceu ele. E que lá ele se chamava Marcos Toledo. E ela conta isso no livro Serendipity 11 e 11, Portal do Amor. Um livro belíssimo. Por isso que tá aqui. Tiago Projota Marcos Toledo. Só pra você saber. Então, se você quiser checar sobre isso, você vai lá ler o livro. Que tá gratuito pra download. E eu vou deixar aqui o site no final pra você. Mas olha só. Tiago Projota, que seja Marcos Toledo. Idade, 34 years old. Singer, rapper, São Paulo. Olha o que eu posso falar. He is Projota. His name is Tiago. In Serendipity. He is Marcos Toledo. He is 34 years old. Eu poderia parar só no número se eu quisesse. He is 34. Pra falar a profissão. He is A. Tem que ter o A. He is a rapper and a singer. He is from São Paulo. Eu posso dar a mesma informação em forma de parágrafo. Vamos lá. Projota is a rapper and a singer. Lembra do A rapper. Tem que colocar o A antes da profissão. Projota is a rapper and a singer. His real name. O nome dele verdadeiro, real. His real name is Tiago. And in the book. E no livro. Serendipity 11 e 11. O Portal do Amor. Written by, escrito por Isa Flor. He is Marcos Toledo. Tiago is 34 years old. Ele tem 34 anos. Lembrando que eu posso parar no número. Tiago is 34. He is a rapper and a singer. And he is from São Paulo. Eu posso falar a mesma informação bem mais simples aqui embaixo. Olha só. 34 year old rapper. Tiago Sabino. He is from São Paulo. Ok? E uma frase dele, gente. Ele falou assim. Sou estressadinho bravo. Quero as coisas do meu jeito. Como é que seria isso em inglês? Estressadinho tem várias palavras. Tem aqui, ó. Cranky, testy, peevish, moody, temperamental, fussy, angry. Eu diria que a palavra bravo é melhor. O sinônimo para bravo seria melhor o temperamental e o angry. Que expressam bem ser bravo. E para a palavra estressado, tem cranky, testy, peevish, moody, que é mal-humorado, bravo, assim, meio cranky, meio encrenqueiro, né? Então, basicamente é isso. I am a little stressed, fussy. I want things my way. I am a little, eu sou um pouco stressed. Eu sou estressadinho. Fussy, bravo. Eu poderia falar temperamental. Eu poderia falar angry. I want, eu quero, things, as coisas, my way, do meu jeito. Tem até uma expressão idiomática que fala assim, my way or the highway. É até uma música do grupo YNT, Y e T. É um grupo que tem uma música com esse nome mesmo. Que quer dizer, do meu jeito ou rua. Tipo, se não for do meu jeito, fora. Tipo assim, my way or the highway. Se você ver essa expressão por aí, quer dizer isso. Então, vamos lá. I am a little stressed, fussy. I want things my way. Cranky. Tasty. Peevish. Moody. Temperamental. Fussy. Angry. E por falar do livro Serendipity 1111, aqui está o portaldoamor.com. O livro é gratuito. Tem aqui, na torcida, no BBB, a autora torce por Marquinhos. É assim que ela chama ele. Mas você pode checar o trabalho dela. No BBB21 vai Marquinhos, meu mundo paralelo ponto oficial. Ou portaldoamor.oficial no Instagram. E isso aqui é o que ela fala. Tiago, por registro. Projota, por missão. Marcos Toledo, por essência. Conheça a história desse grande guerreiro vivido em um outro tempo, não muito distante daqui. Acompanhe a trajetória dele no BBB. E juntamente com a escritor Isa Flor, compreenda o intrigante mistério dessa tríade encantadora. Marcos Tiago, Projota. E o meu desafio pra você é pegar cada participante, fazer uma pesquisa e fazer uma atividade tipo essa. Pega a frase de cada um, você vai lá e traduz, você vai lá e pega as informações de idade, de profissão, de onde é. E faz, gente, justamente isso aqui. Copia no caderno, gente. Depois você pode readaptar pra pessoas do seu convívio. Você vai ver como é fácil aprender inglês. E perceba, eu não tô propondo pra você nome de nada em gramática. Eu não tô falando, use o verbo to be, o verbo... Não tô falando isso. Porque eu descobri que muita gente tá tendo dificuldade de falar porque tá tentando trazer pra o inglês o modo brasileiro de aprender uma língua. Se pra você funciona, perfeito, ótimo. Vai e pesquise quais são os verbos dessas frases. Mas pra maioria não tá funcionando. Então pode ser que você seja essa pessoa que vai aprender horrores aqui comigo. Assim, de maneira bem simples, tá? Então, repito, mesmo que você não curta o BBB, não tem problema. As dicas que eu vou trazer com o vocabulário do BBB estão perfeitas, quentíssimas. Muita gente aprendendo. E se você não se inscrever no canal e nem clicar aqui no sininho, você não vai ficar sabendo. Porque a notificação só tá indo pra quem tá se inscrevendo e clicando aqui no sininho, tá bom? Então eu te vejo na próxima dica. É como eu falo aqui, se inscreva para não perder a notificação para a próxima dica. Não vale a pena ficar de fora. Até mais! Tchau! 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 Tchau!